Desde 2013, ou seja, 21 anos atrás, eu comecei com uma ressignificação com o meu ciclo menstrual, busquei parar com a pílula anticoncepcional, por descobrir os malefícios, e desde então eu parei de menstruar. O meu ciclo simplesmente não veio mais, e se passaram nove anos em que eu fiquei sem menstruar. Busquei todos os tipos de tratamentos na medicina, médicos, ginecologistas, enfim, várias especialidades, inclusive tratamentos espirituais, vários tipos de buscas para entender o que estava acontecendo com o meu corpo. Nesses nove anos, ao longo desses nove anos, eu engravidei mesmo sem menstruar, então tive um acompanhamento e uma indução dessa gestação. E aí tenho meu filho Gael hoje, com nove anos, e depois da gestação, meu ciclo continuou não vindo, e eu continuei nessas buscas, por isso que eu falo que foram nove anos aí buscando muitas respostas. Mas quando eu conheci o trabalho da Cássia, foi realmente quando eu me identifiquei com esse caminho, porque eu gostei muito da abordagem do trabalho, por incluir um conhecimento mais aprofundado sobre o corpo da mulher, e juntamente com isso, incluir o acesso a esse inconsciente através das meditações. Então, é um trabalho que une a parte da fisiologia do corpo, do uso dos cristais, com um trabalho de ressignificação de padrões emocionais, de conteúdos do inconsciente. E essa combinação foi fazendo com que eu fosse desbloqueando memórias, limpando feridas emocionais, acessando conteúdos ancestrais que eu sequer sabia que estavam presentes. E isso foi trazendo uma liberação muito profunda para mim. E nesse processo, ao longo desse tratamento que eu fui fazendo, primeiro eu vivi toda a jornada, depois quando também teve uma oportunidade, que a Cássia trouxe essa formação também para a terapeuta de limpeza uterina, eu entrei na turma e fiz a formação. Então, também a partir de toda essa vivência, eu pude incluir no meu trabalho essa ferramenta e auxiliar outras mulheres também a viver as suas curas, a viver as suas transformações. E, magicamente, fruto da verdade, magicamente não, porque não tem mágica. Tem trabalho, tem entrega, tem realmente rendição ao processo, a mergulhar na sua história mesmo e deixar as limpezas acontecerem. Eu vivi ao longo, isso eu acho que é uma coisa importante de falar, que ao longo desse tratamento eu vivi limpezas muito profundas. E a partir dessas limpezas que foram acontecendo, eu, quando menos esperei, fiquei grávida novamente, que era algo que a gente desejava muito, eu e meu marido, ter mais um filho. E aqui estou, com oito meses de gestação do Gabriel, logo aí chegando esse portal do parto que vai se abrir. Então, estou super feliz, muito grata, né, a Cássia, esse trabalho. E muito feliz também de poder semear e poder compartilhar essa ferramenta que é incrível, assim, com outras mulheres. Toda mulher deve ter essa experiência. É fundamental a gente conhecer o nosso corpo, né, de um lugar diferente, a partir de um campo mais sutil, que vai se abrindo de dentro pra fora, vai florescendo, né. Então, vivenciar esse trabalho é uma jornada de autoconhecimento feminino muito profunda, que faz você sair da mente e vir pro corpo, e viver a experiência a partir do teu corpo. E por isso mesmo é uma jornada feminina, né, que faz você acessar o teu mundo interno, o teu útero, o teu ventre, e todas essas memórias que estão armazenadas, que você nem imagina que estão lá dentro, guardadinhas, só esperando você, né, se permitir relaxar, pra que elas sejam liberadas, e vários tesouros possam ser apresentados, né, descobertos por você. Então, eu recomendo muito, eu acho que é uma jornada incrível, que toda mulher precisa fazer, sim, pra despertar, pra florescer o seu feminino, a sua criatividade, a sua fertilidade, eu sou a prova viva disso, né, de quanto esse, realmente, a tua entrega profunda, verdadeira, a essa jornada, né, que une essa... Ó, tá super se mexendo. Ai, que amor! Que une essa tecnologia dos cristais, né, porque é uma tecnologia incrível, une a tecnologia dos cristais com esse campo, né, da reprogramação mental, das meditações, e com a radiestesia, que é o caminho que vai mapeando, né, acessando esse campo de cada mulher, vai mapeando o que é que você precisa vivenciar nesse agora, pra que você possa ter uma vida mais leve, um feminino mais florido, né, e trazer pro mundo, assim, a tua essência genuína, né, verdadeira. Então, viva, viva, é algo muito vivencial, né, toda mulher precisa viver o processo. Eu acredito que, pra mim, na minha experiência profissional, foi uma ferramenta que agregou muito, muito, porque permite que as mulheres aprofundem no seu feminino. Então, eu trabalho com mulheres já há 10 anos, né, trabalho conduzindo jornadas terapêuticas femininas, então, trabalhando num aspecto mais amplo, né, psíquico, entendendo as fases de vida e tudo mais, e, pra mim, no meu trabalho, o que que essa ferramenta casou, né, eu iniciava o trabalho, então, abrindo um campo mais sutil pra mulher começar a se reconhecer, mergulhar nas suas questões ancestrais, viver todo um processo, e quando ela estava mais pronta, digamos assim, né, mais aberta, mais disponível, a ferramenta, a limpeza alterina, ela vem como uma cereja do bolo, assim, que permite, realmente, a mulher sentir tudo isso que foi trabalhado a partir do corpo, né, e a liberar conteúdos que ainda estavam lá no ventre, guardadinhos, que ela nem imaginava, né, que estavam lá. Então, pra mim, foi uma ferramenta que agregou demais. Eu vejo o quanto as mulheres se surpreendem, até, né, com os conteúdos que emergem, o quanto elas se libertam, né, de amarras, de expressões, muitas mulheres com dificuldade de se comunicar, de se expressar, e a partir da limpeza uterina, algo se transforma, então, elas se autorizam mais, né, vem uma liberação, uma autorização pra se expressar, pra expressar tanto a sua voz quanto os seus projetos, enfim, nas suas relações em todas as esferas, assim, né. Ah, e eu percebo também o quanto as clientes se surpreendem com os resultados, né, inclusive fisiológicos, assim, né, de mulheres que tinham questões com ciclo menstrual muito longo, doloridos, e a partir das limpezas uterinas começaram a ter um ciclo diferente, harmônico, sem dores, né, vivendo em harmonia nesse processo, assim, esse processo de limpeza, mas sem dor, sem todo aquele passivo que existia, né, anteriormente, e quanto elas se surpreendem com isso e querem continuar. Então, ah, trabalhei um portal do ventre, agora eu quero mais, quero um outro portal, o que mais eu tenho pra trabalhar aqui? Então, elas dão essa continuidade, né, e assim a gente consegue ir avançando no tratamento, então, isso é muito legal também.